O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vasco e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira Madureira O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de um mundo melhor É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vasco e Irajá O meu lugar tem seus mitos e suor O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é sorriso, é paz e prazer Ah, que lugar a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer Doce lugar, que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração, pra cantar e escrever Ai meu lugar, quem não viu te eu lá lhe adançar O amare e o terreiro vencer, e ainda tem jogo a luz do luar Ai meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode um bar E Madureira Império e Portela também são de lá E Madureira E no mercado você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Contendo um sonho pra quem quer sonhar Em Madureira E quem se habilita até pode chegar Sem jogo de ronda, caipira e bilhar Buraco, sueca, pro tempo passar Em Madureira E numa pezinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira Diz aí gente Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Aí ó, 12 metros A mãe da bolota A mãe da bolota Aí ó Em Madureira Em Madureira Em Madureira É uma pezinha E aí ó Em Madureira A mãe da bolota né e aí a filha da puta e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí Aproveita que sai de garoto A dali eu já cortei a vermelha Vai abrir Vai galera Emoção A flor da pele É isso aí O malão está aqui Está feliz? Tem alguém feliz aí? Aí galera Graças ao balão Que emoção Isso aí galera Aplausos